Arrancar o meu coração e colocar uma dessas coisas artificiais no lugar Se Jason Statham já tinha energia de sobra Se você conseguir achar seu coração, eu sou capaz de colocá-lo de volta em você Agora ele vai ganhar ainda mais potência Pode carregar a minha bateria? Adrenalina 2, alta voltagem E o que eles querem de mim? Ele te quer vivo, pra poder ver você morrer Hoje, depois do Domingo Maior, no Cinemaço